Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e eu quebrei cabeça fiquei um tempão lá no modo debug para tentar desenvolver um sistema para não deixar os meteoros cair no foguete e tal tudo mais para chegar no final e descobrir que as portas nunca abrem a tempo do foguete voltar quando é detectado pelas antenas as antenas elas podem ter uma qualidade de rede de 100% que elas não conseguem detectar o foguete a tempo da porta abrir a escotilha reforçada ela demora 40 segundos para abrir e eles só conseguem detectar ela eu acho que faltando 30 segundos para ele chegar e nunca dá tempo para dar tempo que tem que fazer tem que fazer um local mais baixo tem que tipo fazer o foguete ser lançado tipo de um local mais baixo daqui de baixo aqui assim ó daqui dessa área aqui mais ou menos você consegue fazer as antenas detectarem o sinal e abrir a porta para o foguete entrar de qualquer maneira eu consegui fazer um sistema para porta fechar de volta tá eu utilizei uma porta não e uma antena dessas e aí utilizei uma memória alternada então toda vez que lançava o foguete a porta fechava quando era detectado a porta abria de novo eu fazia um sistema para abrir a porta fechar outra vez mas não dá certo porque a porta não fecha a tempo então o foguete sempre quebra a porta então por enquanto nós vamos continuar abrindo e fechando manualmente mesmo tá a a a porta aqui com a um temporizador aqui pelo menos por enquanto é vamos liberar o boi fubá aqui para ele ir para mais uma missão logo no comecinho desse episódio para a gente já pesquisar o outro asteroide que tem cadê ele liberar ele aqui e aí nessas vindas e vindas né como diz o velho ditado né se não tem solução solucionado está o foguete ele não toma dano dos meteoros então tipo você pode deixar o foguete no local separado por exemplo aqui assim ó deixar o foguete por aqui assim e deixa os meteoros cair no foguete tranquilo coloca um 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 robô minerador é abrigado né para limpar os resíduos e ele pode tomar paulada à vontade tá como agora não precisa mais do do gantry que antigamente o problema era o gantry né que o gantry quebrava facilmente era 75 graus o gantry já quebrava já agora não tem mais isso agora o a temperatura do gantry agora é também é de é e já subiu também a temperatura né de sobreaquecimento do gantry então não faz mais sentido e também não precisa mais dele né fora isso não precisa mais dele para entrar no foguete agora ele consegue entrar no foguete foguete com o traje normal e aí é melhor deixar o foguete tomando chuva de meteoro mesmo que não vai afetar em nada no seu jogo vai afetar nada no duplicante lá dentro porque a temperatura mal vai chegar a 300 graus tá temperatura mal vai chegar 300 graus por exemplo aqui ó esse aqui ó que tá separado tá 134 graus esse regolito aqui antigamente era bem quente mas agora depois que nerfaram a chuva de meteoro pode deixar tranquilo foguete na chuva de meteoro que não vai ter problema nenhum por enquanto eu vou manter dessa forma né porque é eu deixei assim né então vamos vamos utilizar dessa forma aqui eu só vou colocar esse sistema aqui e vou somar só esse sistema aqui o outro lado do outro lado e e foi isso aqui ó só somar os dois para melhorar a rede de abertura aqui do do telescópio né e vamos lançar esse danado aqui aqui no mapa estelar já tá aberto já esse aqui já foi pesquisado agora vamos pesquisar esse aqui e decolar foguete e vai-se embora meu filho beleza lançou fecha a porta é como é que funciona esse esquema do 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 lançamento do foguete é ocorre um no jogo quando o jogo fica muito pra frente ocorre um certo uma certa distorção temporal então por exemplo aqui eu tô jogando e o jogo tá contando o tempo normal segundos tá contando segundos normalmente só que o giro do ciclo aqui do 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 asteroide ele não tá obedecendo a contagem do tempo que tá acontecendo então esses três ciclos que mostra aqui tá vendo já tá em sete por cento já viagem esses três ciclos aqui não tá obedecendo se fosse três ciclos aqui rodados aqui ó esses três ciclos estão obedecendo o tempo do jogo então que são três ciclos em na velocidade máxima na velocidade rápida são dez minutos são dez minutos é cada cada ciclo cada ciclo são seiscentos segundos que dá dez minutos na velocidade normal só como são três ciclos na velocidade rápida dá dez minutos então o tempo que esse foguete vai ficar fora vão ser dez minutos contados em segundos não girados aqui no tempo aqui você pode ver que o asteroide é mal vai chegar a dar uma volta aqui ó e o foguete já vai voltar então ocorre essa essa distorção temporal no jogo entendeu então é você tem que respeitar o tempo não os ciclos aqui do o asteroide beleza então ele vai voltar bem antes disso de 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 dar três ciclos aqui ó agora ele já tá em dezessete por cento da viagem entendeu já dois ciclos e meio não passou meio ciclo ainda pra desse asteróide aqui ainda não passou e aí quando ele voltar a gente vai pesquisar o que agora vai pesquisar eu nem terminei a pesquisa aqui né deixei pra lá pesquisa da parte médica eu acho que nós vamos pesquisar já para começar a trazer cargas sólidas já porque o que vai voltar de de ciência eu não sei se vai dar pra pra fazer a pesquisa acho que não são quatrocentos eu fiz a pesquisa em um sobrou um pouco mais de não vai dar pra fazer essa outra para terminar essa outra pesquisa aqui ó que voltar de material de pesquisa então vamos pesquisar a carga sólida porque aí a gente consegue fazer viagem para um asteroide um pouco mais longe né diminuir o peso e a gente consegue fazer pesquisa e ao mesmo tempo trazer e trazer carga então vamos deixar isso aqui já para pesquisar já quando voltar eu já posso ir deixando alguns aplicantes aqui que estão podem pesquisar para pesquisar posso colocar o tiago aqui ó ele já tem 10 pontos de pesquisa aqui ó vamos deixar ele para pesquisar quem mais é bom em pesquisa para ajudar para não onerar muito boi fubá na hora que ele voltar é no caso só ele mesmo até o boi fubá voltar ele já terminou as duas ou o emerson aqui também vai vai lhe ajudar nenhum dos dois podem ir para o observatório né tem que ser cientista titular né se eu não me engano então por enquanto não adianta muito a gente já deixou para pesquisar esse terceiro aqui ó já tá em 25% beleza agora vamos para base vamos dar uma olhada na base que a gente pode fazer por lá aqui ó eu já tenho já o disponível aqui já é 499 kg de oxilito né que eu deixei pronto tá menos 15 a temperatura vamos dar uma mexida nessa parte aqui ó das pimentas eu preciso melhorar a comida eu tenho uma água poluída aqui embaixo eu preciso tirar daqui e ela não tá muito quente ela tá ela tá 24 graus não é o suficiente lá pra cima então o que eu vou fazer eu vou abrir aqui ó o que o que petróleo o petróleo não é bom né pegar aqui uma bomba e colocar um filtro para mandar esse petróleo para cá a energia como é que tá esse cabo aqui tá excedente 1140 eu vou descer energia de outro lugar a energia daqui ó esse cabo aqui tá quanto 240 vamos usar ele só não posso passar por aqui ainda né que eu ainda preciso mexer nessa parte que eu quero mexer essa é a realidade e agora o cano daqui também vou puxar daqui essa água aqui ficar pulcando a de abaixo mesmo vai pelo mesmo caminho opa peraí eu preciso eu preciso construir um filtro aqui né um filtro na verdade eu preciso de dois filtros de dois filtros aqui de um filtro aqui derrompedor de líquido caramba eu passei pela escada droga eu vou fazer aqui eu vou ter que tirar da escada cano só cancelar os canos aqui eu vou passar o cano eu vou passar o cano para cá e aí aí agora que eu vou fazer um derrompedor de líquido que eu sei que vai ter espaço então eu tô tranquilo eu posso tá aqui né eu posso eu posso tirar eu gosto daqui eu gosto daqui eu gosto daqui e aí a viagem 64 por cento então fez fazendo a pesquisa a pesquisa ó estão fazendo vai ter alguém sentado lá no no observatório fazendo a pesquisa no observatório não esqueci o nome do negócio é planetário é bom que já vai adiantando né não fica tudo pro boi fubá aí quebrar aqui ô louco onde vocês vão a rocha ígne vamos lá vamos fazer esse filtrinho aqui derrompedor de líquido vai aqui aqui vai um sensor de elemento no cano vai aqui e vamos puxar o cano aqui eu vou puxar petróleo petróleo bruto vem pra cá é... utiliza sempre a ponte pra juntar tá eu não tenho erro petróleo bruto pra cá e aqui eu vou colocar e aqui eu vou colocar mais um filtro sensor de elemento aqui vou ter que tirar isso aqui foi aqui já vamos passar o caninho aqui cabinho quer dizer ferro beleza vou começar a arrumar essa base tá muito bagunçado caramba vou desconstruir demais não pode ser ali pode ser ali porque ali vai ter uma ponte cancela isso aqui cancela isso aqui desmontador de líquido e aqui aqui vai ser um sensor de elemento mesmo esquema nada mudou dois vão tá ligado só o outro energia pra todo mundo usando o alfabeto caramba tô rico mesmo nossa eu construí essa porta aqui há um tempão atrás né pros duplicantes não passarem pra lá mais um monte de planta pra pegar essa água aqui também eu tenho que pegar depois um vacilador ali caramba não pode deixar assim não pro vacilador tem que ir atrás vai que tá a viagem 95% vamos voltar lá em cima abrir aqui vai aparecer aqui pronto para o pouso ele tem que pegar o boi fubá que ele vai voar de volta pro foguete tá como a gente não tá usando o gantry que a gente poderia deixar o gantry retraído e ele não conseguiria entrar mas como ele tá usando o traje ele tá caindo do foguete e tá entrando de volta vamos deixar ele cair com as pesquisas tudo aqui aí pega ele olha lá ele já tá voltando pro foguete coloca ele de volta pra cá opa ir pra cá e o boi fubá tá proibido de entrar olha isso aí opa veio mais uma carga do vacilador veio 100 200 300 é não daria pra fazer outra pesquisa não daria tá carregando de novo só que agora a gente tem que trocar o foguete né ele tá muito grande vamos construir aqui dessa parte aqui de cima depois que desconstruir eu posso liberar o boi fubá de novo bateria mais 36 eu vim com 350 e caramba daria pra fazer sim daria sim pra fazer a pesquisa dos outros motores é agora já foi vamos lá desconstruir porque aí eu libero pro boi fubá fazer a pesquisa do outro aí boa vamos ver como é que tá aqui tá 9 eu tenho que desconstruir mais um ainda vamos ver aqui mapa estelar tem que desconstruir ali aí beleza se eu não construir eu não não sei eu preciso tirar mais um que eu preciso colocar pelo menos o módulo de carga né depois que eles pesquisarem ainda por cima tem que esperar ainda pesquisar esperar o boi fubá é ele já vai fazer a pesquisa do outro asteróide caramba já fez é que tá a 20 mil de distância vamos pesquisar os outros aproveitar que ele tá por aqui pesquisar esse aqui vai não vai fazer a pesquisa você já tá aqui já faz aí boa vou construir aqui vamos colocar uma cápsula um módulo de comando né vamos ver qual é a distância depois eu preciso ver certinho como é que funciona a parte do cálculo do peso ainda tô meio perdido ainda vamos pesquisando ali ok vou botar lá embaixo quanto isso aqui vai ser petróleo vai direto petróleo e esse aqui vai ser água certinho vamos direto para a ponte passar o ciclo direto para a ponte de líquido fazer mais ponte e assim fazer mais ponte volte aqui aqui mais canos adiabáticos na verdade tem que ser por aqui senão eu não vou conseguir entrar lá certo na verdade eu quero resfriar isso aqui só, não quero resfriar isso aqui em tudo, isso aqui nem precisa tá, 87, 110 graus não tá quebrando nem a bomba de amálgama de ouro quero resfriar isso aqui tá dormente? tá dormente e volta em 40 ciclos então vamos aproveitar pra construir a parede aqui a bloco adiabático baixa ígnea dá um espaço pra conseguir colocar lá dentro um sistema tá bom aqui no caso não vem aqui porque eu vou precisar subir a escada vai de rocha ígnea também eles alcançam tudo lá em cima aqui também alcança tudo lá em cima duas escadinhas só um, dois, três, quatro, beleza aí aqui dentro eu vou ter uma bomba de preferência de aço né eu nunca sabe o que vai acontecer com a temperatura porque o objetivo da temperatura aqui dentro é alcançar 500 graus vamos pôr desse lado aqui ó vamos pôr desse lado aqui ó esse pulbo aqui pode sair vou deixar esse aqui só usar ele pra levar o hidrogênio lá pra cima vocês repararam que eu não tô mais usando o termonulificador né? a ideia é essa mesmo tá? é mostrar como dá pra manter tranquilo a base sem termonulificador essa é a ideia como é que tá a água aqui nesses canos aí? tem que ficar sempre de olho ah tá ótimo bom olha lá excedente aqui excedente aqui então tudo tá funcionando perfeito meu único vacilo nesse sistema aqui foi ter colocado os banheiros separados deveria tá tudo num andar só numa fileira só já fica aí o aprendizado já pras próximas colônias já não fazer os banheiros é separado um do outro utilizar uma fileira só tá aí aqui eu vou ter que fazer dois sistemas né? é um pra cá e um pra lá então aqui também é a mesma coisa tem que fazer blocos cada já tá feito ali a diferença é que esse aqui vai pingar pingar água né? então tem que deixar um espaço desse lado aqui ó então aqui eu tenho que deixar assim faço pra bomba pra água pingar aí quanto de altura lá? quatro aqui tá dormente como é que tá? vixi, falta o próximo a dormência é 71 é água tá? água é água né? tem 100 gramas de água vai passar ele tá soltando aqui ó água é água então vamos e também tem que isolar senão ele vai esquentar tudo em volta né? então já vamos já beleza, fecharam ali estruturas, vamos quebrar as estruturas só agora a gente começa o processo de arrumar a base tá? enquanto nós vamos fazendo os lançamentos ao mesmo tempo a gente vai arrumando a base isso aqui já tá um tempão já pra ser arrumado isso aqui ó vamos fazer o encanamento aqui né? aquele padrãozinho lá nosso lá de resfriamento de esse cano aqui sai fora esse cano sai fora eu tenho 6.4 toneladas de carvão não tem problema que eu ainda tenho muito carvão pra pegar aqui ó muito carvão e ferro ferro também, bastante ferro, tem alga, nem usei alga do mapa direito mais carvão aqui ó, isso aqui é muito carvão também então eu já posso até começar a cavar hum tá tudo esse carvão aqui é, esse aqui vai cair lá pra baixo né? opa, aqui eu não posso cavar não aí e aqui eu consigo escavar também também tem que isolar esse aqui também já já eu vou isolar calma que vai dar tudo certo vamos ver as pesquisas opa, aí que beleza três cientistas, olha como o negócio funciona pra gente já produzir nosso próximo foguete essa bomba aqui de aço vou usar aquela água lá de baixo pra resfriar essa brincadeira aqui construindo aqui, se eu quebrar aqui já consegue fazer a diagonalzinha ali ó já vai ajudando já construindo, estão construindo hum, essa bomba aqui e aqui nós temos um problema ou não temos? não, não temos um problema não porque eu não vou deixar travar nunca essa água no cano porque eu vou usar as pontes pra água nunca parar deixa eu ver se tá certo aqui tá certo, aqui tá certo tem uma ponte, então a água não vai escolher lado aqui a água faz a curva aqui tem uma ponte aqui faz a curva de novo vai subir e aqui eu tenho que separar em pontos também pra água nunca ficar sem saber pra onde vai e aí vai funcionar dessa forma vou subir um cano radiador aqui cano normal quer dizer né não, o que não posso passar aqui é vou passar cano por dentro do do neutrônio né cano radiador é aqui né aí aqui cabe certinho um interrompedor interrompedor de líquido a água vai sair quente daqui direto pra pimenta coquinho assim como a outra água também então aqui vai no sensor térmico de cano vou de bola e aqui vai um cabo automatizado não lembro o lado que é na frente é atrás vou pensar arrumar isso aqui, tá muito bagunçado a primeira parte segunda parte tá finalizando a terceira pesquisou já o terceiro caramba, outro desse fez esse aqui já queria já começar a achar uns uns de gelo já né que acha só dos 30 mil pra frente vamos sentar alguém aqui vamos lá vai ser o Hirokin e mais uma carga do vacilador que eu peguei já deve tá pronto aqui inclusive vou carregar isso aqui aquela travadinha da passagem de ciclo padrão vou esperar e vir aqui e a primeira fase do projeto de isolamento foi lá? não foi ainda tá dormindo né horário dele de descanso tá certo tem que descansar mesmo beleza sem pertina aqui de canos sai tá chegando lá uma aguinha lá de vez em quando mas é pouco né não tá sustentando a pimenta coquinha mas já já começa a nascer já 93% mas ainda é pouco e aqui nós vamos trabalhar com pelo adiabático na saída aqui não vou poder deixar a água sair muito quente tá é por aqui ó porque o limite da pimenta coquinha se eu não me engano são trabalhar com a ponte aqui em vez de fazer curva e peraí vamos trocar a ponte cerâmica cerâmica bom mais uma ponte aqui porque a água está muito quente tem que ser de cerâmica eu abri aquela parte aqui de baixo né e aí o calor entrou na base por aqui tá vendo lembra que estava verdinho aqui como o calor veio pra cá não conseguiram chegar ali abrir a parede não chega né tem mais carvão aqui nossa vamos explorar mais um mapa né eu parei a exploração não sei porquê abriu aqui ó olha o outro termo notificador aqui acabei de achar o último vamos continuar a exploração vamos resolver esses problemas tirar esse cloro aqui da base depois ó o dióxido de carbono já acumulado já aqui ó tudo vai virar água precisa só falta 19 caramba desceu tudo isso de água quente como é que ficou aqui ah desceu um pouco a mais de água né ó aqui ó faltou um pouco aqui nos chuveiros mas quando sair a próxima a próxima filtragem já resolve eu tô com 3 toneladas de aço preciso de mais não preciso nem fazer mais pão apimentado o estresse tá controlado opções 100% 100% 100% opa já quase aqui os dois 100% o Thiago vai ser porro aqui pista primeiro arquiteto arquiteto e arquiteto olha o tanto de rocha igne aqui pra pegar a igne tem muita no jogo aqui vai esquentar um pouco depois né se eu não me engano é 85 graus né é 85 a temperatura massa então eu vou tirar a água daqui mais ou menos a uns 75 graus vou tirar a água daqui acaba muita coisa nesse sistema aqui o carvão já voltou pra 10 toneladas controlar essa bomba aqui né vai ser tudo aqui pra tirar ela e um temporizador pra trolar essa bichinha aqui vou fazer um cabo de voo pra mito mesmo tá nem aí nossa nossa a maior reserva de carvão da Cid é essa aqui mas tranquilo vou derrubar tudo isso aqui já vou mandar tudo pro chão começar de cima pra baixo pra não perder esse carvão aqui pra não perder esse carvão aqui deixa eu fazer um bloquinho aqui ó pimenta coquinho tá pegando um monte aproveitar que ele tá pegando pimenta coquinho já vou começar a produção já aqui de churrasco o churrasco no contínuo faz aqui e depois vem pra cá pra começar a detonar isso aqui é isso aí é mais fácil fazer com escadas né e tem um espaço muito grande e eu consigo pegar tudo e aí dá dois espaços e aí e aí e aí todo esse carvão tem muito carvão aqui eu coloquei prioridade 9 e ali eles vão fazer quando der eu tenho 15 toneladas de carvão já de novo, eu tô pegando mais carvão porque eu vou usar carvão pra sustentar essa parte aqui essa automação que eu vou fazer aqui 5 kg de hidrogênio tá em sob pressão esse hidrogênio daqui depois que ele der uma resfriada 100 graus ainda opa, terminou a pesquisa nem avisou em cima tá vendo, foguete não toma dano ele até esquenta um pouquinho mas não toma dano vamos aqui no mapa estelar deixa eu dar uma olhada aqui a minha proporção total é 18 mil atualmente é, não tem como passar da primeira fileira é o meu foguete não deixa eu passar disso e eu não posso colocar dois dois motor eu não fiz a pesquisa do outro tipo de motor então vou fazer o seguinte como eu vou ter que essa trem aqui deixa eu ver aqui de novo o que eu vou fazer eu consegui colocar cinco cápsulas no alcance total 14.700 tô perdendo 3.300 de peso caramba, penalidade alta aqui eu vou trazer mais um pouco de material de pesquisa deixa eu já pôr para pesquisar aqui o foguete do que sobrou vai ter sobrado um pouco ainda de material de pesquisa nossa, sobrou bastante ainda deixa eu pesquisar mais um por que ele não veio aqui? deixa eu tirar a cabine a única coisa que você não consegue fazer é lançar enquanto ele tá assim mas temperatura e dano não acontece nada pode ficar tranquilo que não vai danificar nada o seu foguete voltando lá embaixo olha o tanto de água que eu tenho aqui ainda nossa nem lembrava eita, esqueci do rapaz aqui deve estar acabando o oxigênio do traje olha lá ele ia morrer regenerativo mais 20 de saúde por ciclo ok ele ia morrer recarregar mas que agora não acumula mais o bônus dos duplicantes eles colocaram essa recarga mas agora também não acumula caramba, os caras não estão vindo fazer entrega tá todo mundo parado que folguem cogumelo frito 376 mil tá produzindo churrasco quanto churrasco eu tenho já? não tenho nada cadê meu cozinheiro? olha como deu certinho ah, veio agora só porque eu falei olha como deu certinho o esquema aqui da da bomba trazer o oxigênio pra cá pra dentro do refeitório não acumula mais aquela quantidade de dióxido de carbono aqui e também não passa daqui olha lá o dióxido de carbono tentando subir mas o oxigênio não deixa ah, eles não vão conseguir descer ali por delírio milagroso tá guardando isso aí por quê, mano? tá pegando isso aí tá indo armazenar isso aí? não sei de coisa pra fazer eles estão armazenando como é que estão essas prioridades aqui? não tá errado prioridade 4 tem um monte de coisa pra fazer aí, beleza vamos é, a gente tem que continuar a pesquisa eu vou precisar de que parece que cada um traz uma média de 50 mas eu não sei se continua nessa média quando depois que já fez a pesquisa eu não consigo ir pra esse asteroide metálico aqui tem que trazer mais material mais não devia nem ter quebrado o foguete essa é a verdade ter mandado mais uma missão vamos colocar o combustível sólido então, né vou colocar o combustível sólido tira aqui vamos lá vamos trabalhar esquecido que o sólido eu já tinha não tinha o hidrocarboneto tô vacilando pesquisa já tava pronta já fez a pesquisa mais um analisar provavelmente só dá pra saber não mostra aqui a propulsão é um erro gigantesco tudo né mano, você parou de desconstruir o negócio no meio é isso mesmo sacanagem vamos lá olhar lá embaixo eles estão enrolados tá quase pronto aqui a temperatura vai ser 75 graus se estiver acima de 75 abre a válvula e na realidade é, vamos deixar trocar por um sensor de pressão na verdade aqui vou trocar por um sensor de pressão ó o outro parou no meio do caminho tá todo bugado aí, saiu só porque eu falei e ele tá já sem oxigênio dentro do traje ó ele não tá conseguindo sair daqui? dormindo na escada não vai conseguir mesmo nossa, eu tirei o carvão daqui agora ele ficou preso caramba peraí faz um bloquinho se eu tirar aqui deixa eu ver fazer uma escada aqui roxa igne é que vacila ele tá preso desde aquela hora aqui sem oxigênio tá respirando só o só a sobra tem um roxa igne pra você pegar ele tá exausto eu tirei os carvãozinhos que tava aqui era eles que tava fazendo os duplicantes pular por aqui por cima e passar aqui eu mesmo tirei o caminho ele deixa eu ver não tem um chai igne aqui mano obrigado a abrir aqui com esse fôlego ele não vai muito longe virou e abrir aqui aqui também já posso abrir já né já demorei agora ele sai daí tranquilo que garoto nem precisa disso caramba ele ia morrer de novo né foguete ok vamos vou colocar o sol sólida trabalhar com dois caramba só dá pra fazer de um em um cara isso é muito errado na verdade eu tinha que pôr esse motor mais pra baixo né mas tá bom vou trabalhar com dois módulos de pesquisa e um de carga e a cápsula tô de bola e aqui terminaram terminaram nada preguiça da pomba carvão nem aí para as outras tarefas procura tudo morrendo de fome morrer tudo pesquisa 87 caramba dava pra fazer caramba e vai mais um dois módulos de pesquisa sempre sempre esqueço que não dá para entregar aqui o material ferro refinado e oxilito já tem os dois 400 quilos de cada bom e meteoro tá tomando dano bobeira né ah não consegui construir os cabos aqui oh dificuldade beleza dois módulos de pesquisa e um de carga e a cabine eu consegui trazer nessa carga deve ser fulherine né fulhereno nióbio deve ser os dois últimos aqui seróide metálico nióbio com certeza plerene eu não sei mas nióbio com certeza como é que a chance é baixa de trazer o nióbio né se eu conseguir trazer o nióbio eu já faço já a forja molecular a metáforja molecular já para começar a produção de ela consome essa consome você colocar ela tipo aqui atrás aqui assim ela é grande também aí ó ela é bem grande ela é 6x5 ou 6x6 eu acho parece que é 6x5 colocar aqui pertinho da eletricidade aqui porque ela vai precisar de ela precisa de 1500 mudaram ela né 1600 1600 quilowatts ela ela usa paulada agora vamos usar o módulo de carga já carregaram já carregou a ferro e o oxilito ele tá muito frio chegando no finalzinho do episódio vamos ver se a gente consegue pelo menos finalizar esse foguete pra gente lançar ele no começo do próximo discovery foi pro saco né quebrei ele dá outro nome pra esse foguete aí caramba eles não não estavam vindo mais aqui porque não tinha mais como passar por isso que eles não terminaram esses cabos aqui ó cima do foguete dormindo tá de vapor aqui 206 quilos por bloco isso aqui deu muito certo isso aqui deu muito certo eu tava vendo lá o vídeo do 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 winter né do grind this game ele tava usando um um aquecedor pra fazer o vapor aquecedor aquático no espaço ele tava usando um aquecedor aquático aqui em cima necessário uma baita desperdício de energia aqui já tem calor o suficiente no espaço se esse foguete aqui eu duvido muito se ele chegar a 30 mil a gente vai ficar com ele um tempinho né porque aí vai dar pra fazer várias pesquisas a pessoa de comando pra finalizar já ficou legalzinho já né já tá melhorando a antena na pesquisa só falta alguém vir construir aqui pra gente ver até onde ele vai eles não finalizaram lá embaixo e tá pronto caramba misturei a água aqui né esqueci desse detalhe tá quente vai detonar toda essa água aqui que tava geladinha mete muita água pra derreter aqui ainda tirar esse hidrogênio daqui mandar lá pra cima porque na hora que eu começar a usar a eletricidade lá em cima lá com resfriador aquático vai comer hidrogênio aqui vai uma bomba ferro mesmo? não, de ferro não alguma de ouro aqui a gente vai trabalhar com com a memória alternada ah não, dá pra pôr assim né agora alternada agora alternada e aqui e aqui e aqui e dois sensores hídricos pra começar tem água tem água no foguete vamos ver como é que ficou show de bola tá pronto o foguete vamos ver a distância que ele alcança propulsão total 30 mil tá perdendo 18 mil alcance máximo não deu não deu deu muito peso deu muito peso vou tirar alguns módulos dele módulo de carga 2 mil 2 mil quilos módulo de carga pesa 2 toneladas ui o problema aqui foi o módulo de carga ainda não dá pra ficar carregando coisa não seria fazer ter outro astronauta e ter um foguete só pra fazer carga né bom mas enfim no próximo episódio a gente continua valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí